É um jogo muito difícil, a gente tem que revalidar a vitória do visitante que conseguimos contra o Figueirense. Então temos que ir lá a jogar um jogo diferente do que jogamos aqui em Mineirao. Quando jogamos aqui em casa, vai ser um jogo diferente, eles já tem a experiência de ter tomado 3 gols em pouco tempo, então aí eles vão ter um pouco mais de cuidado sabendo que o ataque nosso é muito forte, então sabemos que temos que ganhar para manter a segunda posição e estar mais perto ainda de Corinthians, mais além de que sabemos que é muito difícil, mas o importante é finalizar na segunda colocação e sabemos que o jogo de quinta-feira é muito importante para isso. Prato, boa tarde. Os seus gols diminuíram no segundo turno, o que você acha que aconteceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que diminuiu um pouco a minha qualidade no ataque, mas não me preocupo muito por isso, a verdade é que a quantidade de gols que tem no time no ano é muito boa, então aí tenho que tentar fazer gols quinta-feira, mas não me preocupo demais. Prato, como que você tem sentido o número de bolas que chegam para você em condições de você finalizar bem ao gol adversário? Porque muitas vezes, principalmente naquele jogo contra o Figueirense, a gente pôde ver você saindo muito da área e finalizando pouco, sendo que você é o maior finalizador do campeonato, você acha que caiu o número de chances que você tem para fazer gol? Sim, pode ser, acho que nos últimos jogos não tive a facilidade de finalizar como tive em quase todo o campeonato, acho que nos últimos seis, sete jogos, penso que também, porque todos sabem que somos um time muito ofensivo e também esperam um pouco, o Corinthians tem um time que joga mais técnico, eles nos esperaram, o Figueirense é a mesma coisa, então sabemos que, ou sei que está costando um pouco chegar a finalizar com facilidade, mas tranquilo, sei que tenho muito bons companheiros de ataque, que a gente pode conseguir esse volumen de criar situações de gol, ou esse volumen de jogo em ataque novamente, e nos últimos quatro jogos, acho que precisamos disso, mas tranquilo, sabemos que temos um dos melhores ataques do campeonato e isso nos deixa tranquilos. O Prato, vocês já chegaram numa conclusão, vocês já falaram sobre o que aconteceu para que nesse momento o Atlético não chegasse na reta final do campeonato, brigando pelo título realmente contra o Corinthians? Não, a gente não falou muito, 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 muito disso, sim, obviamente, na semana prévia a Figueirense estávamos muito, muito dolidos, muito tristes, porque, na verdade, queríamos chegar a brigar até o final, mas, na verdade, é uma opinião pessoal, eles ganaram o jogo que tinham que ganhar contra a gente, mano a mano, e tiraram uma vantagem de 11 pontos, mas também sabemos que eles, os jogos contra os times de embaixo, eles não perderam um ponto, e a gente perdeu um ponto, com o Chapecoense, com o João Ville, com o Atlético Paranaense, os dois jogos, então, aí a gente, em certos jogos que não podiam ter perdido um ponto para brigar o campeonato até o final, perdeu, porque sabemos que o jogo contra o time grande sempre pode dar-se qualquer resultado, qualquiera pode ganhar, mas contra o time que estão peleando debaixo da tabela, você não pode perder um ponto para brigar por o título, a gente perdeu certos pontos, certos jogos que não poderia ter perdido, e hoje a diferença é essa. Prato, você fez muitos gols de pênalti no campeonato brasileiro, e num pênalti o Vitor, ele estuda os cobradores do outro time, junto com o Chiquinho, ele faz um levantamento, de onde que o cara bate mais a penalidade, você também estuda os goleiros contra quem você vai jogar, ou tem alguma outra forma que você faz para bater o pênalti, para escolher como você vai bater o pênalti? Não, a verdade é que não tenho uma... não estudo muitos goleiros, sim, sim, tenho visto mais quem pega mais penalti, ou quem não entende. Quando jogo contra um goleiro como, bom, como poderia ser o Vitor, mas na Argentina me aconteceu que Torrico, o goleiro de San Lorenzo, um arqueiro que pegava muito pênalti, e me tocou chutar contra ele, aí estudei um pouco, mas normalmente eu decido trocar bastante, para que o goleiro não sepa o que eu vou fazer, mas não estudo muito demais isso. O Atlético, para vocês, jogadores, para a comissão técnica, pelo que vocês conversam, esse vice-campeonato, segundo lugar, é questão de honra, Prato? É questão de honra, é questão de obrigação, é questão de prestígio, sabemos que mantuvimos uma regularidade em todo o campeonato, que não podemos tirar nesses quatro jogos, que sabemos que se não somos o melhor no campeonato, é porque outro time fez as coisas melhores que a gente, mas não há tanta diferença, entende? Então sabemos que esta segunda colocação a merecemos, e é uma obrigação defender-la por o prestígio dos jogadores, do corpo técnico, e sobretudo do time, que é um time grande. Prato, são quatro jogos sem fazer gols? Está incomodando? Não, estive seis jogos antes, assim que não me incomoda. Eu sou um atacante que me preocupo muito por se não faço gol, se obviamente cobro de mim mesmo, se erro um gol quase feito, mas não me preocupo muito com isso. Prato, após a Libertadores de 2013, o Atlético vem disputando todos os anos a Copa Libertadores, isso não tinha acontecido até na história do clube. O que mudou, na sua opinião, no Atlético? O time aprendeu a disputar com mais garra, ainda mais nessas competições, os jogadores, o elenco que cresceu, o que mudou no Atlético, na sua visão? Eu acho que por este ano que eu estou aqui, eu acho que a mentalidade de Atlético, penso que dos últimos anos, sobretudo de 2012, 2013 para aqui, a mentalidade não é ser um time mais, mas um time que briga por os campeonatos, e a verdade é que a torcida acostumbrou a isso, a diretoria se acostumbrou a isso, e hoje, você pensa no ano que vem, pensar em tentar brigar por o campeonato de novo, e por brigar por a Copa Libertadores de novo, então, eu acho que a mentalidade sempre tem que ser essa, e hoje, eu acho que a mentalidade de Atlético é essa, só pensa em fazer história e conseguir grandes coisas. Prato, o vice-campeonato praticamente é segurado, mas ainda faltam quatro jogos, e daqui a três jogos o confronto direto contra o Grêmio. Qual é a importância de chegar para esse jogo contra o Grêmio, já com o vice-campeonato assegurado? A ideia é tentar chegar com o vice-campeonato assegurado, para não ter que ir lá buscar um resultado. Sabemos que hoje a diferença é de seis pontos, e ganhando esses dois jogos, eu acho que vai estar assegurado a 100%, então, penso que tem que pensar em ganhar São Paulo, para não ter que ir a conseguir resultados a um campo muito difícil, como a Sede Grêmio, se é que eles chegam com a possibilidade de conseguir a segunda posição. O Prato, 22 gols no ano, restam quatro partidas aí para o final da temporada, é um número que satisfaz você, ou nesses últimos quatro jogos, você quer chegar em algum número que você colocou aí como objetivo? Não, quando eu cheguei a 22, a ideia era chegar a 25, mas está difícil agora. Espero que nesses quatro jogos eu possa conseguir, aunque seja marcar um ou dois gols mais, sobretudo para tentar que o time fique em segunda posição, mas se não se dá, não tem problema, e se se dá, melhor para o pessoal e para o time, e para fechar um bom ano. Qual é a influência das convocações de Jamerson e Douglas Santos para vocês, jogadores? O que isso representa para vocês aqui no Atlético? Eu acho que é muito importante, penso que as convocações de Douglas Santos e de Jamerson para o time, e sobretudo para os jogadores que estão fazendo as coisas bem, lhe dá uma esperança, sobretudo porque hoje o time está em segunda colocação, e mesmo o Corinthians, como atletico, tem jogadores convocados à seleção nacional, e acho que isso significa que a Liga Brasileira, e sobretudo os times que estão brigando por o título, estão fazendo as coisas bem. Qual é a importância do Levi renovar e continuar na equipe? Isso já é uma questão mais pessoal dele com a diretoria, penso que os jogadores demonstramos jogo a jogo como nos sentimos e como estamos com respeito ao corpo técnico e à diretoria, então, acho que já há questões pessoais da diretoria com o treinador para renovar, é muito difícil que os jogadores falem. Então, como cada contrato de jogadores pessoal com a diretoria, cada contrato de jogadores é muito pessoal com eles também, então, aí a gente sabe que estamos muito bem, o grupo está fechado, está muito bem, está segunda colocação, como eu te falava antes, nós brigamos por o título por ter conseguido uns resultados ruins contra times mais pequenos, então, aí sabemos que se as coisas se mantêm para o ano que vem, penso que tenho certeza que vamos brigar por o campeonato e por a Copa até o final. E aí E aí E aí